Pessoal, eu quero mostrar pra vocês algumas sugestões de presentes de Natal das nossas blusas Devoré. Com certeza, esse é o presente de Natal mais vendido aqui da nossa loja, ok? Então vamos lá. Por exemplo, uma blusa Devoré no modelo Baby Look. Hoje você vai pagar 69 reais nessa blusa. E é um presente que com certeza vai estar agradando todo mundo. Quem tem essa blusa quer várias, tá? Então, 69 reais. Ah, mas nós temos um combo também. Se você comprar quatro blusas dessa, você vai estar pagando 250 reais. E vai estar saindo quanto cada uma, Carol? Meia, dois? Vai estar saindo 62,50 cada blusa, ok? Eu quero mostrar pra vocês algumas blusas. Carol, me ajuda a achar as blusas de 50. Por exemplo, nós temos alguns modelos que nós estamos com uma promoção especial nesse momento. Elas estão saindo de 69 por 50 reais. Ah, Merci, mas quais estampas vocês têm de 50 reais? Chama a gente no WhatsApp que a gente envia pra vocês o catálogo com tudo que nós temos no valor de 50 reais. Essa promoção é pro mês de dezembro, ok? Aí, depois não teremos mais blusas de 50 reais. Olha que lindas essas blusas. Eu acho lindas essas blusas de bolas. Olha que graça essa blusa. Essa de 69 está por 50 reais. Então, essas sugestões de presentes que a gente passa pra vocês, é porque são presentes que você pode estar enviando pra onde você quiser, tá? A gente manda pro Brasil inteirinho. Então, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, que você queira estar enviando uma blusa de presente pra alguém, você chama a gente no WhatsApp, você faz o seu pedido, que nós enviaremos direto pro endereço da pessoa que você quer presentear. Olha, muitas, mas muitas estampas. Tem mais, meninas? Essas, né? Olha, essa 59, essa estampa é linda. Mas tem muito mais. A gente deve ter aí umas 15 estampas, mais ou menos, de 59. Tamanhos do P ao GG. Acabei falando errado, né? Não é 59, é 50. Aproveita essa promoção de 50. De 69, essas estampas estão por 50. Isso no mês de dezembro, ok? Pra você poder estar presenteando. Pessoal, é isso. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso. Mas o que eu queria mesmo estar falando com vocês é a respeito dos presentes. E não deixem pra fazer isso muito no final. Por quê? Porque tem que ter um tempo pra esse presente estar chegando até vocês, até a pessoa presenteada, ok? Então, blusas, devolê, merci. Gente, é uma mais linda que a outra, tá? Aproveita que é Natal.